Salve pessoal, Victor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que eu quero falar um pouquinho sobre colecionismo, né? Como que eu comecei a colecionar, né? Fazer minha coleção de mangás e o que eu acho para o futuro. Porque eu tô vendo muita gente, sabe, triste, querendo desistir de colecionar, querendo parar de colecionar, porque realmente tá muito difícil, os mangás estão ficando caros, as HQs estão ficando caras e cada vez mais tá ficando mais difícil comprar mangás e HQs. Então eu vim falar um pouquinho de como eu comecei, tá? E também vou falar pra vocês o que eu acho do futuro. Mas antes de começar, eu peço pra vocês inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Os links estão na descrição. Também virem membro, 499, você vai ter várias vantagens como solteio todo no final de mês, grupos exclusivos no WhatsApp, vídeos antecipados, 499 clicando aqui embaixo do Seja Membro e também me chamando no Instagram e virando membro Pix. Também tem a loja Mundos Infinitos, tá? É uma loja espetacular, tô deixando essa promoção aqui pra vocês. 15% de desconto em toda a loja, mais uma escolha de um cupom, mais 10% de desconto, 12 vezes sem juros, aí você escolhe o cupom pra vocês, clique no link que tá na descrição, clicando no link você vai pra página VIP do canal e lá tem os cupons pra você poder usar e compre por esse link também que isso ajuda bastante o canal. Também tem o link de associação da Amazon do canal, qualquer compra que você fizer nesse link da Amazon, você ajuda o canal. Eu estou deixando aqui o Instagram do canal pra vocês poderem seguir e está tendo o sorteio do Beco lá. No final do mês eu vou sortear o Mangá Beco, que foi o último lançamento da Pokeran King do Jujitsu. Aproveitem e participem, tá bom? Dito tudo, bora lá, quero falar um pouquinho sobre colecionismo, como eu voltei a colecionar, como eu até comecei a colecionar, né? E o que eu acho do futuro, então bora lá. Então pessoal, vamos lá. Primeira coisa, fazer uma coleção de mangás é muito difícil, é muito complicado, vai dinheiro, não adianta falar que não vai dinheiro, vai muito dinheiro. Vai dinheiro, porque meu Deus do céu, tá cada vez mais caro você fazer coleção de mangás, tá cada vez mais caro você tentar começar a colecionar quadrinhos. Eu que estou tentando começar, sei como tá caro, vocês também sabem. E eu vim falar pra vocês como que eu comecei. Uns dois anos atrás, acho que é dois anos atrás mais ou menos, eu estava tendo a pandemia, né? Aqui de Covid, né? E eu estava, sabe, trabalhando, porque eu continuei trabalhando, porque eu trabalho em uma loja, né? Então eu era solquista, despachava mercadoria e comprava online. E eu estava colecionando videogame. Estava comprando videogame, colecionando. E eu decidi, uma vez que eu entrei na Amazon, eu vi a coleção do Yu Yu Hakusho. E como vocês sabem, Yu Yu Hakusho pra mim é o mangá que eu mais amo na fase da terra. Não tem outro mangá melhor do Yu Yu Hakusho, não tem como. E eu, gostando bastante Yu Yu Hakusho, fui lá e comprei a coleção completa. Paguei barato na época na Amazon. Tinha lá o kit com 19 volumes. Peguei e ao mesmo tempo eu comecei a pegar Dragon Ball Super. Porque eu tinha visto isso com o anime, tinha gostado e falei, quer saber, eu vou pegar os mangás pra ver como que é. E eu não era muito familiarizado com mangás, né gente? Essa é a realidade, eu não era tanto. Eu conhecia fazia muito tempo, só que depois que eu comecei a trabalhar essas coisas, nem lembrava o que era mangá ou o que era HQ, sabe? O que deu o estar pra mim voltar a colecionar, foi justamente a pandemia. Porque todo mundo ficou com a cabeça muito ruim. E eu precisava de algo pra poder, sabe, me preencher. E o videogame tava fazendo isso, só que os mangás começou a fazer. E ao mesmo tempo eu tinha começado a pegar quadrinhos também. Só que quadrinhos eu deixei de lado na época e me foquei só nos mangás. Eu não conhecia praticamente nenhuma história e fui pegando. Tanto que vocês conhecem várias histórias aqui, e eu sempre falo, eu não conheço tudo, muito pelo contrário. Porque eu não leio online, eu não assisto anime, então não tem como eu ficar sabendo de tudo. Eu falo do que eu conheço. Do que eu conheço eu não falo. E ainda desse jeito, tem muitas histórias que vocês conhecem, muitos mangás, que simplesmente eu não conheço muito. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso. É normal isso. Eu não sou otaku, eu não sou aquele cara que é viciado. Não precisa assistir a temporada de sei lá o que. Eu não gosto de assistir anime. Na verdade eu ia gostar. Na verdade eu não tenho tempo, sabe? É complicado, é complicado. Tô tentando começar a assistir, tá? Mas vamos ver como vai ser no futuro. E comecei. Aí fui lá, peguei um pouquinho. Aí comecei a pegar Demon Slayer. Comecei a pegar Doutor Storm, que eu tinha gostado, né? Da sinopse dele. E comecei a pegar vários mangás, né? Da Panini principalmente. E depois comecei a pegar o JBC, né? Que eu já tinha pego o Rakoshou. Aí fui pegando outros mangás, né? E aí minha coleção começou a crescer. E eu tinha um canal que eu fazia live, né? De videogame. E fazia umas gameplayzinhas. Fazia live lá no Facebook. Ganhava um dinheirinho no Facebook fazendo lives de jogo antigo. Que eu gosto muito de jogar jogo antigo, né? Também joguei Resident Evil 3 e make. Zerei Resident Evil 2 e make. Zerei também. Só que aí eu comecei a pegar paixão pelos mangás. E realmente eu comecei a colecionar mangás. Aí eu fiz o canal. Aqueles primeiros vídeos ridículos, tá? Mas é normal porque a gente não consegue falar. Hoje em dia eu não consigo falar direito ainda. Tem gente que me critica porque eu falo uma palavra, falo o nome de japonês errado. Uns professores, né? E eu quero que se dane, na verdade, né? E vou continuar falando errado que eu não sou obrigado, né? E aí eu fiz o canal. Comecei a fazer uns vídeos. Comecei a fazer muito unboxing. Tanto é que diminuiu bastante os unboxings agora no canal. E o cenário era outro. A mesa ficava aqui atrás. Essa tinha uma prateleira dessa. Ficava aqui. Não era anotada. Aí vocês foram vendo. Quem acompanha o canal desde o começo. Foi vendo a progressão da minha coleção. Foi vendo desde o começo até do jeito que ela está hoje, né? E é uma coisa que me preense, gente. Eu gosto muito de comprar mangás. Não só de termos. Eu gosto de ler. Eu não sou aquela pessoa que compra um monte de mangás pra deixar na prateleira e não ler. Eu compro pra ler. Tem muita gente que não faz isso. Eu não critico. Cada um faz o que quiser com a coleção. Cada um compra o que quiser. Só que eu, particularmente, não sou desse jeito. Eu compro para ler. Não para mostrar. Tá bom? E aí eu fui fazendo os vídeos. Aí foi crescendo aqui o canal. Eu tenho a página no Instagram. Foi crescendo. E minha coleção está com quase mil mangás. Porque eu perdi a conta. Eu tenho que atualizar a lista dela lá de mangás que eu tenho. Mas está com quase mil mangás já. Muita coisa. Pra dois anos. Só que, conforme eu comecei, o preço era um. E foi aumentando o preço dos mangás. Tanto que, esse mês, provavelmente, eu vou começar a pegar menos mangás. Porque está ficando impossível pegar um monte de mangás e continuar muitas coleções. Então, eu vou começar a deixar algumas coleções um pouco de lado. Pra me focar em outras. E conforme for acabando umas, eu volto e pego outras. Porque não vai ter como eu continuar todas. O mundo dos meus objetivos aqui do canal é mostrar pra vocês todos os lançamentos. Só que eu não tenho condições de fazer isso. Não tenho como eu comprar. Tenho que sustentar minha família, ajudar aqui. Tenho que comprar coisa. Tenho que comprar roupa. Tenho que fazer um monte de coisa. Não tem. É como eu sempre falo pra vocês. Coleção é hobby. Coleção nunca pode ser a primeira coisa que você tem. Nunca. Senão você entra em dívida. Senão você fica desesperado. Senão você fica desesperado de comprar alguns mangás no mês. E você não consegue. Você tem que colocar na sua cabeça o que? Coleção é hobby. E conforme for passando o tempo, você vai conseguir pegar seus mangás. Isso daí é óbvio. Você consegue promoções. Tá mais difícil agora. Mas você consegue. E eu tenho um amor muito grande por essa coleção. Eu gosto muito. Às vezes o pessoal de casa me fala pra mim. Victor, pra que você pega tanto mangás? Porque é uma coisa que me preenche. Antes da pandemia, o que me preenchia era festivais e raves de eletrônica. Me preenchia muito. Eu ia todo final de semana. Tanto que eu não ficava em casa. Eu trabalhava. Eu ficava 3, 4 dias. Voltava. Era esse jeito a minha vida. Só que depois da pandemia, ela fez eu repensar a minha vida. Porque essa vida eu não recomendo pra ninguém. Eu fiquei 3, 4 anos direto indo pra festa. Eu fiz tudo que é festa que vocês pensarem. E isso daqui que tá aqui, são as pulseiras da minha festa. Tem um monte. Ali também tem algumas. Então, é uma coisa que eu gostava de fazer. Amava fazer. Só que, de como passado. Vou em uma ou outra raramente. Vou querer em uma esse ano, obviamente. No final do ano do meu aniversário. Mas vai ser raramente. O que eu estou muito focado é em fazer meu canal crescer. Em fazer minha página no Instagram crescer. Mas eu quero muito. Eu quero que cresça com conteúdo. Se ela fica crescer pouquinho, não tem problema nenhum. Porque isso daqui me preenche. E a minha coleção me preenche. Só que aí vem o problema dos preços dos mangás. Como eu estou falando pra vocês. Mangás tá ficando muito caro. A Devir anunciou aumento. Um aumento ridículo. A JBC aumenta o ridículo. De 8 reais no mangá de Buda. Daqui a pouco vai estar uns mangás big. Alguns 100 reais da JBC. Sabe? A Panini também tá aumentando os mangás. Nenhuma editora tá escapando disso. E a gente está chegando no final do ano. E esse final de ano, provavelmente, vai ter aumentos também. Então, muita gente vai parar de colecionar. E não adianta alguém vir nos comentários. Coleciona quem pode. Coleciona quem quer. Não é assim que funcionam as coisas, gente. Pelo amor de Deus. Não é porque você tem dinheiro. Que uma pessoa que não tem muito dinheiro. Não pode colecionar. Eu acho que livro devia nem ter imposto em cima. Livro é bem pra você ler. Sabe? É divertimento. É um monte de coisa. Sabe? Um monte de coisa que você aprende. E não devia ter imposto em cima de livros. Se esse país fosse sério. Ia ser desse jeito. Só que não é. Mangá tá chegando a 40 reais. Estão passando de 40 reais. O mangá tankou. E cada vez que passa, vai ficar mais insuportável continuar a coleção. E as editoras têm que começar a ver isso. Não tem como, gente. Não vai ser possível ter coleções com mangás a 45 reais. Daqui a pouco. Não tem como. Sabe? Mangás tankou. Ah, Vitor. Pega na promoção. As promoções estão ficando piores ainda. As promoções estão ficando piores. Porque quanto mais aumenta o mangá, mais caro fica. Você desconta 30% e tá pagando quase 30 reais no mangá. Tá ficando insuportável. Sabe? Então, você manter uma coleção hoje em dia é um desafio. Querendo ou não, você manter uma coleção é um desafio. É muito complicado. Você começar coleções novas é muito complicado. Aí vai ter os bonzões, espertos e vão falar. Pegue mangá antigo. Não é desse jeito. Muita gente gosta de mangá novo. Eu, particularmente, não fico pegando mangá antigo. Eu não tenho praticamente nenhum mangá antigo. Que não me interessa agora. Tem alguns que me interessa. Só que eu não vou pegar em algumas lojas porque eu não gosto. Eu não vou pegar no Capitão Negiri. Porque eu não gosto. Depois que eu ofereci o menor outro gold pra vender na época que eu vendi. Eu não compro. Porque é um desrespeito. E aí as pessoas vão desistindo de fazer essas coleções. Vão vendendo. Vão vendendo. E vende a preço de banana. A preço pífio. Porque as lojas aproveitam. Obviamente que vai cobrar mais baixo do que o preço normal. Só que eles cobram muito mais baixo. E tem gente que tá desesperada. Pega e vende por qualquer preço. E não tem calma pra poder vender. Sabe? Então é uma coisa muito preocupante. Eu estou vendo um futuro muito negro pra gente. Tá? Porque obviamente. Maior dos influenciadores vão conseguir continuar a fazer essas coleções de mangás. Então eles não vão reclamar sobre isso. Não tem muita reclamação sobre preço. Então tá tudo certo. Só que vai ter aqui. Eu vou fazer alguns vídeos falando sobre a Panili. Tá? Tá pessoalzinho que fala que eu não falo da Panili. Vai ter vídeos. Semana que vem vai sair. Vídeos sobre Panili. Sobre a JBC. Sobre a New Pop. Pipoca Nankin. Porque eu achava o preço da Pipoca Nankin justo. Só que tá indo pra 100 reais o mangá. Eu já não tô achando mais justo. Não tô achando mais justo o preço. Mas, Vitor, eles estão 30% de desconto. Dane-se. Então, é um cenário preocupante. Eu comecei essa coleção pra me preencher. Pra me ajudar. Ela me ajuda bastante. Eu gosto muito dos meus mangás. Sabe? Eu gosto de pegar, limpar, ler o que eu não li ainda. Sabe? É muito bom isso. Só que vai chegar o momento que vai ser impossível continuar uma coleção grande. Vai ser impossível. Tá? Ou, melhor, que eu acho muito difícil as editoras abaixarem o preço dos mangás. Muito difícil isso acontecer. É quase impossível isso acontecer. Vamos ser bem sinceros com eu e você. Vamos ser bem sinceros com a gente. É quase impossível uma editora abaixar o preço dos mangás. Se abaixar, eu caio pra trás de surpresa. Tá? Mas, vamos seguindo. Vamos comprar os nossos mangás. Cada vez mais, você vai afunilar o que você quer. E mais pra frente, com as promoções, principalmente da Amazon, que aparece de vez em quando, você consegue pegar mangás a 10, 15 reais. Só que o preço de caba está ficando um absurdo. Pela qualidade dos mangás. Pelos atrasos. Todas as editoras estão atrasando. Pipanini tá atrasando muito mangá já. Tá? Então, é complicado. O preço alto e a qualidade do serviço muito baixa. Panini. JVC, New Pop. As três. Não melhora. Tem que melhorar muito. Panini melhora bastante. JVC, com as impressões. Ainda até que bem com o... Como eu posso falar? A qualidade das impressões. E a New Pop é a New Pop. Né? Mas as três têm muitos problemas. Então, vamos ver como que vai ser. Eu só falo pra vocês. Tenham calma. Não se desesperem. Peguem os mangás que vocês conseguem e esperem promoções, infelizmente. Quando o mangá passar de 40 reais, gente, aí... Aí já não tem nem o que falar. Você pega três mangás, você paga mais de 100 reais. Você não pode... Até com desconto você paga quase. Então, gente, tá... Tá complicado, tá complicado, mas... Vamos ver como vai ser o futuro, né? Espero que melhorem, tá? Amanhã vai ter uma review do... De Xaveco, tá? A nova gráfica da MSP. Vai ter vídeo de notícia, vai voltar de novo. Então, amanhã tem mais vídeo, tá, pessoal? Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa situação. Dessa situação de preço aqui no mercado que... Eu quero saber o problema de vocês, tá bom? Tá passando o vídeo dos membros pra que agradeçam bastante, pessoal. Muito obrigado pra quem ficou até aqui. Valeu e... Fui.